Você chorou e nem me disse adeus E nem pensou em sentimentos meus Eu mudei, já te deixei pra trás Sei que nada vai voltar pra mais Você não sabe a dor que me causou Fechou a porta e nem ao menos hesitou O tempo passa, eu vou deixar rolar E tanto faz, eu nunca mais vou reclamar E só de pensar em você Não dá vontade de me lembrar Nada mais vai ser do jeito que devia ser E o que ficou pra trás Não passa de lembranças mais Nada mais vai ser do jeito que devia ser E o que ficou pra trás Não passa de lembranças mais O sentimento que existia aqui Já não sobrou mais nada pra reconstruir Não tenho mais que ficar me irritando O que faço, posso, eu não tô mais ligando Nada mais vai ser do jeito que devia ser E o que ficou pra trás Não passa de lembranças mais Nada mais vai ser do jeito que devia ser E o que ficou pra trás Não passa de lembranças mais Nada mais vai ser do jeito que devia ser E o que ficou pra trás Não passa de lembranças, mas nada mais vai ser projeito